A Comissão de Constituição e Justiça debateu o projeto de lei que garante que as versões digitais das obras sejam enviadas à Biblioteca Pública de Santa Catarina. Por se tratar de uma proposta de interesse público, o texto foi aprovado. Importante recordar que a legislação que se pretende alterar também foi de origem parlamentar e é de extrema importância para garantir guarda, preservação, pesquisa e consulta da produção intelectual no Estado. Portanto, a matéria, além de ser revestida de legalidade, é de relevante interesse público. O colegiado aprovou também a proposta que reconhece o oratório de Nossa Senhora das Graças, de Laurentino, como ponto turístico religioso do Estado. Esse santuário lá tem uma história bonita. Primeiro era uma igrejinha da Serra do Amuado e lá devotos constataram graças de Nossa Senhora das Graças e depois, com a ajuda da comunidade e apoiadores até de outras cidades, se construiu aquele templo com uma imagem de aproximadamente 26 metros de altura, realmente é muito bonito, muito visitado lá e realmente nós temos que reconhecer e incentivar porque o turismo religioso é uma das coisas mais bonitas que existe. Os deputados ainda aprovaram o projeto que reserva 5% de mesas e cadeiras para idosos nas praças de alimentação dos shoppings. E antes de encerrar a reunião, foram aprovadas mais duas matérias, a que reconhece o município de Painel como a capital catarinense do Pinhão e a que denomina prefeito Azizu Flores da Cunha, a rodovia SC-408, no trecho entre os municípios de Major de Hercino e Alfredo Wagner.